Bom dia, bom dia. Bom, primeiro quero agradecer muito a presença de vocês. A gente gosta muito de ter a nossa casa cheia, nossa casa lotada, então é um privilégio recebermos aqui. Quero que vocês se sintam muito à vontade e acometem ao máximo esse encontro. Então sejam bem-vindos e mais uma vez obrigada pela presença. Só para a gente não quebrar o protocolo, eu vou fazer uma apresentação muito breve do que é a Mega. Eu sei que o objetivo aqui não é esse, mas vou ser bem rápida. E aí ao final do evento quem quiser entender melhor o que a Mega faz, como a gente ajuda nossos clientes a simplificarem a sua vida, quem quiser entender um pouquinho mais do que a gente faz com mais detalhes na área de comunicação, sempre pensando em engajar o nosso público e melhorar o clima, que é um assunto bem interessante para todo mundo, por isso quem está com essa casa cheia hoje, eu estou à disposição. Quem quiser pode nos acompanhar no tour ao final do evento. Enfim, sim possível em casa, por favor. Bom, a Mega é uma desenvolvedora de software, nós criamos sistemas de gestão empresarial, que nada mais são do que soluções para facilitar, para ajudar as empresas a terem um controle mais efetivo dos seus processos, a conseguirem diminuir retrabalhos, ter controle mesmo da organização e com isso se tornarem mais produtivas, mais rentáveis, mais competitivas. Nós atendemos cerca de 2 mil clientes no Brasil inteiro, isso significa que são uma média de 50 mil pessoas usando o nosso sistema em todas essas empresas. Nos segmentos de construção, indústria, agronegócio, serviços, RH, né? Então, sei que tem bastante gente de RH aqui, mas a gente não vai controlar toda a vida do seu funcionário de uma forma automática, então essa é uma das soluções que a gente entrega. Somos hoje em 400 colaboradores diretos, além dessa matriz aqui em Tulu, nós temos mais 5 filiais, uma em Curitiba, um ano em Rio de Janeiro, Minas Gerais, Natal e Recife, e mais 14 canais de vendas e alguns partners que são parceiros de vendas, né? E nos ajudam a ter uma atuação em âmbito nacional. Nós somos uma empresa que presta a cultura. Pelo cuidado, isso se reflete muito na nossa comunicação, nós temos uma comunicação interna muito forte, sempre tivemos. E o próximo slide eu vou colocar um vídeo que não é nosso vídeo institucional, tá? É o vídeo da nossa atual campanha de marketing e que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque ao invés da gente terceirizar, contratar atores, profissionais para fazer esse trabalho, para mostrar a essência do que a Mega coloca no seu trabalho, a gente colocou os nossos próprios colaboradores e eu acho que o resultado foi muito bacana. que a gente vai falar com o 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 que a gente vai A CIDADE NO BRASIL 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 Sou Lá Eu quero que vocês tenham Essa definição muito clara Na mente de vocês Porque esse aqui É o ponto de partida Para tudo o que vai acontecer Não só hoje Mas para tudo o que vocês vão fazer A partir do momento que Vocês saírem daqui Então O que é o propósito? Vamos entender É uma intenção Ele mostra o desejo Uma intenção de fazer algo É um objetivo É você ter finalidade E aí eu faço para perguntar para vocês. Qual o propósito da sua empresa? Vocês têm isso muito claro na empresa de vocês? Eu quero que vocês façam uma reflexão e coloquem a mão na consciência para avaliar se vocês realmente estão alinhados com o propósito da empresa de vocês. Porque isso aqui, gente, é o que vai ditar se você vai conseguir ter uma comunicação estratégica em comando. É o que vai fazer você ser estratégico em sua companhia, independente de ser a comunicação oficial. A gente tem aqui agências, temos pessoas da área de recursos humanos e a comunicação não é só aquela comunicação oficial do departamento de comunicação. Quando você entende o propósito da sua empresa, quando você tem isso muito claro na sua mente, você começa a ter propriedade dos assuntos que você trata. você entende onde a sua empresa quer chegar e aí, com a tua bagagem, com a tua experiência, você consegue misturar isso e transformar a tua comunicação em alta estratégia. Você deixa simplesmente informar e você passa a comunicar. Quando você entende como o seu trabalho pode ajudar a sua empresa a chegar onde ela precisa, isso é a sua estratégia. então, primeira lição de hoje, vocês precisam entender e conhecer muito bem o propósito da sua empresa. Você falou, mas assim, às vezes as empresas têm mais de um propósito, mas você tem que saber exatamente onde a sua empresa quer chegar, porque aí você vai conseguir colocar a tua experiência a favor desse objetivo, desse propósito. eu listei aqui cinco passos para a gente ter uma comunicação estratégica. Eu não peguei de livro nenhum, dos meus cursos. Eu trouxe aqui um pouco do que é a minha experiência, do que é a minha bagagem e do que eu tenho construído aqui na Mega e que tem dado muito certo, que me trouxe sucesso. Então, eles têm aqui alguns insights para ajudar vocês a terem algumas ideias e, de repente, ver o que vocês conseguem absorver de tudo isso dentro da empresa de vocês. Vou falar brevemente de cada uma e aí depois a gente parte para os desenhos. Eu vou contando um pouquinho algumas histórias que se encaixam dentro de cada um desses espaços. Não seja uma ilha. todo mundo já ouviu aquela frase que, ó, sozinha a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais grande. Pode parecer óbvio, pode parecer clichê, mas é a mais cura verdade, gente. Ninguém constrói nada sozinho. Então, se você precisa, primeiro, descobrir qual propósito da sua empresa, porque às vezes a gente acha que a gente conhece o propósito. Às vezes a gente acha pelo que a gente vê e a gente sabe qual o caminho que a empresa está tomando. Mas tem sempre a verdade. E qual que é a melhor maneira de você descobrir isso? Você foi mandando alianças, você se unindo com pessoas estratégicas dentro da sua empresa. E aí eu estou falando só de gestores, com pessoas, né? Às vezes você tem pessoas que se destacam na sua empresa, você tem funcionários que, poxa, tem uma visão de mercado interessante. Você precisa, enquanto comunicador, ter essas pessoas muito próximas de vocês. Só assim vocês vão conseguir entender o que é o propósito, para onde a empresa está caminhando. E aí conseguir colocar a bagagem com vocês em cima disso. Conheçam o seu público. É uma outra frase que eu mostro. Comunicação não é o que você fala, mas é o que você entende. Essa é uma frase do Peter Drucker, do pai da administração moderna. E é verdade, gente. E qual que é a maneira mais assertiva ou a maneira que vai te permitir errar menos de fazer com que o que você fala esteja muito próximo do que o cara vai empreendendo? É você conhecendo o seu público. É você conhecendo para quem você está comunicando. E não é conhecer, olha, tenho meus funcionários, a maioria é homem, eles têm entre tantos e tantos anos. Não. É conhecer de verdade. A gente está falando de pessoas. Para a gente comunicar de verdade, a gente tem que saber para quem a gente está falando. Senão, gente, o sucesso é total. Senão, as pessoas vão ouvir, vão ler o comunicado e vai ficar por isso mesmo. Você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Você precisa conhecer o seu público. Você precisa achar formas. E aí, daqui a pouco, eu vou mostrar algumas das que a gente faz aqui para conseguir identificar esse perfil para você conseguir ter uma comunicação assertiva. Pense como dono. A gente não pode mais ser aquela área de comunicação que fica sentada esperando as demandas chegarem. A gente não pode ser aquela comunicação passiva. A gente precisa pensar como dono. Identificar na tua empresa oportunidades que você que foi sentado ali na sua mesa você não enxergaria. E o que é isso? É você identificar quais são as necessidades da sua empresa. Você já conhece o propósito dela. Você sabe que ela precisa chegar. Como é que você ajuda com o teu trabalho a fazer a tua empresa chegar lá? Então, identifique oportunidades. Crie coisas novas. Tente trazer aquela dor da empresa para você. E mais importante, trazer a dor, traga soluções. Coloque a cabecinha fora da caixa e usa toda a tua criatividade que é bem que de humanas é soltinho, né? Para fazer isso em prol da tua empresa. Abraça, sabe? Pense como dor. E faça para você mesmo. Faça como se fosse para você mesmo. Parece meio contraditório, né? Pensar como dor, mas fazer como se fosse para mim. Só que não, gente. Na verdade, essas duas coisas são muito conectadas. Porque quando você pensa como dor, você traz para você a dor da empresa e aí você olha para você como um funcionário. Você reflete. Poxa, a empresa precisa disso. Como é que eu faço uma comunicação que me agradaria? Como é que eu gostaria de ser comunicado sobre isso? Como é que eu gostaria de ser envolvido, que aí não é só comunicar, né? Como é que eu gostaria de ser envolvido nesse processo através de uma comunicação? Aí você consegue fazer uma comunicação com empatia. Aí você consegue fazer uma comunicação que vai atingir o teu público. Você precisa olhar e pensar como você gostaria de ser impactado pela situação. e por último, seja ciso. Seja mais ciso e menos patinho feio. Eu vou falar do que eu vejo e acredito que a maioria de vocês vai concordar. A gente da área de comunicação tem aquela mania de achar que a gente não é tão importante, que a nossa área não é estratégica, que outras áreas, a área comercial é mais importante do que a nossa, que eles trazem vendas, da área jurídica é mais importante que o que poxa, né, o que a gente para com isso. Se isso fosse verdade, redator não seria bicho na minha instituição como está acontecendo aí. A gente abriu um processo seletivo há algum tempo aqui na Nega em busca de um redator e você não faz ideia de como está difícil achar pessoas para ligar. Comunicar não é simples. A gente tem um dom e a gente precisa valorizar isso. a gente precisa parar de achar que a gente é a patina feia e se posicionar como uma área estratégica dentro da empresa que traz cinco resultados para a empresa, que traz impactos na vida e no clima, que traz impacto no ambiente e isso significa que o negócio também. Falando em comunicação interna, combinado? Vou passar para... Ah, o Franco já falou, mas a gente tem depois um momento para o bate-papo, então eu vou seguir se vocês puderem anotando, se vocês puderem fazer comentários, ligarem, a gente faz isso daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá, a gente falou de comunicação estratégica na prática, né? O que eu quero dizer na prática sobre não ser uma ira? É tudo o que eu falei ali no início, mas a gente acha que networking só acontece fora de casa, né? Ou num evento como hoje. É chique falar que faz networking, né? A gente gosta. Mas o que eu quero deixar de lição para vocês é que o networking, gente, precisa começar dentro de casa. Não adianta você querer trabalhar sozinho, ter mil ideias se você não tem parceiros, se você não tem alianças, não se aproxime, identifique, como é que você faz isso? Você não sabe por onde começar? Você não tem ideia de quem é estratégico de sua empresa? Vou dar uma dica, se aproxime à área de avaliada da empresa. Primeiro, eles sabem melhor do que ninguém quando trabalhar com pessoas, eles sabem melhor do que ninguém faz com os propósitos da empresa, estão muito próximos da diretoria da residência, e eles conhecem as pessoas que podem ser o seu ponto de apoio para vários assuntos. Façam isso, busquem essas alianças. Eu trouxe aqui um exemplo que eu vou contar essa linha para vocês. Do que a gente conseguiria com a Nega fazer com o Network e ter essas alianças formadas? isso aqui é a nossa área de atendimento, depois quem quiser acompanhar a gente com um tour lá de cima eu vou apresentar os detalhes para vocês. Essa aqui é a nossa área de atendimento. Isso aqui, base de conhecimento entre parafusas. É um projeto que eu gosto muito. É um projeto extremamente estratégico para a Nega que trouxe muito resultado para a gente conseguir e continuar trazendo até hoje. e que o papel da comunicação foi fundamental nessa história. A gente tinha aqui uma necessidade de criar uma base de conhecimento para ajudar nossos clientes a terem mais autonomia no atendimento. Para eles não terem que ficar ligando e depender de abertura de chamada para ter seus problemas resolvidos. E aí a gente foi estudar lá fora e entender o que existia de base de conhecimento e tive alguma frustração que no Brasil não tinha nem um projeto nem um case de sucesso de base de conhecimento. Ninguém no Brasil tinha conseguido implementar uma base de conhecimento com sucesso. E aí a gente falou não, vamos tentar. Era importante para a gente. E logamos para os analistas para o time de suporte desafio de olha, além do seu trabalho além de vocês atenderem os clientes aqui todo dia a partir de hoje vocês vão ter que começar a escrever alguns tickets alguns artigos ensinando né os clientes a resolver isso também. A gente tinha uma meta de seis meses chegar a 500 artigos e chegou no primeiro semestre a gente não tinha nem 10% disso. O que eu vou fazer? Eu não estou aqui para fazer o meu trabalho né eu não vou ganhar nada além de ideia eu não vou ganhar nada mais para fazer isso. E aí poxa não, a gente não se conformou a gente não queria aceitar que a gente seria mais um case de sucesso no Brasil de base em conhecimento. Começamos a buscar palavras que pudessem nos ajudar a engajar as pessoas. E essa palavra ela foi essencial. Porque quando a gente entendeu que realmente o que a gente precisava era motivar engajar as pessoas a gente chegou numa metodologia que se chama gamification que todo mundo conhece. Gamification não é a mais é do que você colocar as suas metas desenhar uma estratégia para atingir uma meta um objetivo colocando elementos de games dentro desse programa dentro dessa bonificação. E aí conhecendo o nosso público né somos uma empresa de tecnologia muito nerd galera jovem todo mundo fissurado por Star Wars vamos fazer um game baseado em Star Wars porque senão nós não vamos se identificar e não vamos querer participar. Resumindo a gente criou um jogo de tabuleiro ele era digital a gente tinha lá todos os passos do projeto quantos artigos a gente queria chegar quantos artigos a gente queria ter publicado muitas revisões e enquanto as pessoas iam contribuindo elas iam evoluindo no jogo então a gente chegou a gente chegava um dia a velha estava toda enfeitada toda decorada com elementos da base do jogo da base do conhecimento chamando eles para entrar para a força então não faz que não olhar vem participar da gente não 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 assisti Star Wars mas vem do lado sei lá da força do lado entre outro é o que? é enfim entre para a força e aí o apoio da comunicação foi fundamental porque isso poderia ser só alguém que ficasse no lúdico que eles fossem vendo sua pontuação evoluindo e não ia ter o mesmo tempo mas não a gente concentrou uma identidade visual a gente criou o próprio tabuleiro a gente mandou fazer bonequinhos a gente fez camiseta a gente fez mão de pede gente quanto isso custa para a empresa e deu muito certo foi esse divisor de águas para o projeto o que a gente não conseguiu em seis meses a gente fez um triplo em três meses tá hoje a gente está com mais de 30 mil artigos na base do conhecimento que foi um projeto em 2013 então hoje a gente tem mais de 30 mil artigos qualquer coisa que você digite lá de gestão de processo de como emitir nota fiscal eletrônica 4.0 você vai cair na base do conhecimento da média a gente está super bem maquiado então assim é um projeto que continua dando certo em que o apoio da comunicação a gente entendendo puta que legal esse projeto aqui na área de atendimento deixa eu ver como é que eu posso te ajudar deixa eu ver como é que eu posso te ajudar a fazer esse projeto um sucesso e está aqui a prova mas para isso eu preciso estar em outro eu preciso saber o que as áreas estão procedendo eu preciso saber o quão importante esse projeto é para a empresa só para vocês terem ideia no primeiro ano quando a gente conseguiu fazer esse engajamento teve aquele volume de artigos publicados a gente diminuiu em 30% a entrada de tíquets do momento de chamadas de clientes fazendo por quê? os clientes com aqueles artigos que a gente publicou que a gente fez a galera publicar sem ganhar nada mais do que isso eles diminuíram em 30% no momento de clientes que vieram aqui se eles conseguiam entrar lá e resolver a sua dificuldade só lembra dos nossos artigos isso a gente trouxe para a economia de quase um milhão de reais para a empresa em um ano e eu tenho certeza que a comunicação foi extremamente estratégica para esse resultado depois não fica dando muito detalhe aqui do processo do game esse foi o primeiro e a regra ela tem isso com o corte de quase muitos games quem tiver interesse se quiser conhecer um pouquinho mais conhecer outros games pode me procurar a gente a gente a gente a disposição mas eu queria mostrar para vocês olha aí a comunicação interna gerando futuro para a empresa porque se a empresa deixa de gastar se ela não se ela economiza a gente a gente está dando um resultado em valores para ele uma prática sobre conhecer seu público eu já falei isso mas eu vou repetir que é importante a palavra-chave a importância de você conhecer o teu público é porque se você conhece você consegue engajar imagina se naquele game a gente tivesse trazido sei lá um termo para falar de galinha com fadinha gente não ia funcionar não tem nada a ver com o nosso público o público precisa se identificar com o que você está fazendo e aí tem algumas formas da gente conhecer esse público tem muita ferramentaria muita gente tem muita coisa legal para a gente explorar o Instagram hoje em dia sabe você pode criar um Instagram para a tua empresa e falar para as pessoas participarem com ações ou sei lá no dia dos pais posta lá gente hashtag mega dia dos pais mostra pra gente como é que você passou o seu dia dos pais você começa a enxergar você começa a ver como é que é a vida dessa pessoa que fala da mega isso é fundamental aqui na mega a gente tem algumas ações enquetes você pode fazer ações físicas um dia a gente colocou a gente fez um pis nerd aqui olhando com a aurinha fizeram algumas perguntas relacionadas ao mundo nerd também tipos de filme não de personagem você começa a entender quantas pessoas gostam de um filme assim qual é o interesse das pessoas você começa a criar algumas ações você tem esse contato além do ritual ali você começa a entender do que essas pessoas gostam concurso uma coisa muito legal comunicação a gente nunca tem dinheiro para fazer a ação comunicação interna isso é uma dor de tudo não precisa de dinheiro um dia a gente pegou falou assim putz queria saber se as pessoas aqui gostam de bichos de estimação se elas tem porque mais um tempo você vai criando um repertório você não precisa fazer um questionário fazer o cara responder tudo uma vez para você entender o seu perfil dele vai se fazer algumas ações a gente fez uma brincadeira era dia mundial dos animais e a gente lançou agora o nosso comunicado primeira amostra fotográfica eu amo meu pet mande para a gente a foto com o seu bichinho de estimação porque ele sempre faz essa ideia choveu de forma choveu choveu muito legal agora é você quando eu quiser premiar a fulana por alguma coisa para dele eu sei que se eu der por exemplo um negócio do cachorro dela personalizado vai ser um auge porque para ela o cachorro tem filho tem só algumas coisas que você não precisa de investimento é só criatividade e aí depois você faz coloca tudo num mural no Google fotos da vida manda entre mim deixa lá exposto faz uma adotação quem é o pet mais fofinho enfim você consegue ir criando seu repertório parta partos uma coisa também que investimento zero a galera gosta e além de ajudar você a conhecer ao seu público não ser dar para o funcionário o prestígio que ele gosta porque as pessoas gostam de aparecer as pessoas gostam de ser notícia as pessoas gostam de ser prestigiadas né aqui a gente trabalha com uma rede social que daqui a pouco eu vou falar mais sobre mas a gente criou um alcoado de tudo de férias o pessoal foi viajar manda para a gente aqui um resuminho de como faz sua viagem indica aí que eu peço que estou paciente para fazer gente social total sem investimento nenhum pessoa ponta da dica de viagem ela se sente importante porque ela está compartilhando uma história dela com a empresa inteira mesma coisa a gente criou o mesmo perfil fizeram uma listinha lá algumas perguntinhas para conseguir identificar o cara pode falar você tem cachorro você é casado você é escuteiro qual é o nome dele o que ele gosta de fazer escolha suas fotos preferidas o sucesso nossa que legal você começa a gerar um movimento na empresa onde você começa a conectar as pessoas as pessoas começam a descobrir interesses em comum e aí o ambiente fica mais leve fica gostoso quando você está no seu trabalho quando as pessoas se identificam umas com as outras quando elas trocam experiências quando elas trocam gostos elas se sentem felizes por estar nesse ambiente e elas ficam o mundo inteiro então não é só um comunicado não é só um perfil é a oportunidade das pessoas se conhecerem delas criarem vínculos e delas se sentirem desistigiar pensar como dono não é para ser crianzinha mas pensar como dono gente é você antecipar oportunidades não é só administrar conflito às vezes a gente acha que ah eu como pensar como dono só eu ver alguma coisa errada e ir lá e me posicionar também faz parte também faz parte você administrar conflito mas pensar como dono mas pensar como dono é você fazer aquilo que eu comentei ali atrás você buscar olhar para a tua empresa cara legal está tudo funcionando a nossa comunicação a nossa comunicação é boa mas o que eu posso fazer a mais o que eu posso entregar para a minha empresa através do meu trabalho como é que eu posso engajar as pessoas como é que eu posso comunicar de uma forma que faça as pessoas se sentirem parte dessa empresa se sentirem parte dessa história e se você pensar como dono é você tomar para si a dor da tua empresa a necessidade e você ir atrás e meter a cara a prova é você falar não, eu vou fazer se der errado gente o que é isso? são atendida mas quando você conhece o propósito da sua empresa entende o seu mundo você sabe que a empresa quer chegar você tem domínio contado da comunicação nós somos especialistas nisso não tem chance de dar errado gente não tem chance principalmente quando você tem aquelas alianças quando você tem pessoas estratégicas do teu lado porque aí não é você pensando não é que o departamento pensando você está tendo uma visão global está tendo uma visão sistêmica da empresa isso é fundamental então pensar como dono é em abril é querer sempre mais sabe aquela esteja aquele amor querer fazer acontecer isso é pensar como dono então acho que tem dois exemplos aqui acho que não é isso um deles é o Projequeira não tem um link aqui mas não sei como a gente está dizendo ao invés de abrir é bateria eu vou abrir a ferramenta que você vai fazer o propaganda do governo mas quem quiser conhecer você já sabe pode ir procurar depois mas o que foi o Projequeira? mesmo que quem não sabe o Projequeira é uma rede social corporativa da Microsoft é tipo um Facebook mas para outro corporativo a gente estava passando por algumas mudanças na Mega e já vem há alguns anos passando por algumas fusões incorporando empresas que eles eram nossos parceiros ao grupo Mega SA então a gente trouxe essas pessoas para dentro da nossa empresa para o nosso grupo e essas empresas elas estão em cidades diferentes em estados diferentes e a gente precisava achar uma forma de integrar essas pessoas de fazer com que elas se sintam parte que é muito ruim o processo de difusão que é nossa estou sendo comprada não sei até quando vai meu emprego agora a Marquise vai mudar tudo já está sem segurança principalmente você que tem vontade de gestão de pessoas vocês sabem disso não é mentira é isso poxa a gente usa a plataforma da Marquise Fault aqui e nós a comunicação a gente ligou que existia essa ferramenta que até então não era muito conhecida e nós puxamos isso poxa que coisa melhor para você integrar para você aproximar as pessoas fazer elas terem uma sinergia do que você colocar todo mundo no mesmo ambiente onde todo mundo se vê onde todo mundo interage vou tentar trazer esse negócio aqui na Mega a Mega é uma empresa moderna a gente tem um grupo jovem uma empresa de tecnologia mas imagina só você chegar para os três diretores da sua empresa que não são dessa geração que é o nosso grupo olha eu quero trazer uma rede social aqui para a Mega como forma oficial de comunicação gente tá bom você garante vamos estudar vamos atrás eu acredito nisso eu sei que o que a empresa precisa agora é aproximar essas pessoas é quebrar essa distância geográfica é fazer todo mundo se sentir parte é gerar interesse é gerar vínculo vamos colocar uma rede social que tem faz um ano que a gente tem que ter essa rede social com a NRE hoje sempre o tempo da nossa comunicação acontece só a Biana a gente tinha boletinha a gente tinha alguns comunicados direcionando esse público que está lá que a gente não chegou e implantou a gente tem público jovem mas a gente tem pessoas muito abituadas a usar rede social então comunicação estratégica é olhar para isso e ir fazendo esse processo gradualmente e trazendo essas pessoas e mostrando benefícios para essas pessoas mostrando para os diretores e para os gestores que quando o funcionário pode ir lá colocar sua opinião interagir com o comunicado e vai reagar por exemplo não é um risco é saudável porque ele sente que ele tem voz o funcionário precisa ser ouvido quando ele sente que o que ele fala não tem importância gente esse cara não vai ficar mais um mês mais três meses ou qualquer composta maior de salário vai levar esse cara para outro lugar você precisa dar voz e a gente foi estratégico a gente trouxe era uma mudança que me deu mesmo mas também até que medo mesmo da gente e está aí há um ano e meio quase os melhores resultados as pessoas usam de maneira saudável as pessoas se promovem mostram o seu trabalho uma vai lá comenta olha que legal você fez assim olha que se você fizesse assim foi muito legal a gente deu certo e era uma coisa que a gente já tinha uma comunicação a gente já mandava o coletivo pra mandar o e-mail é que vale bastante não a gente inquieta eu quero melhor a minha empresa e eu enxerguei nessa ferramenta a possibilidade de entregar o que eu acreditava que a empresa precisava eles me que deu certo aqui eu vou fazer só mais um exemplo é um vídeo bem curtinho ele é bem recente a gente acabou de completar 33 anos de Mega para nosso aniversário no mês passado e aí a gente precisava fazer um lembrete fazer uma comunicação de aniversário da Mega podia ser só um post no Facebook podia ser só um post no e-mail podia ser um e-mail ah, parabéns Mega feliz aniversário obrigado a você que faz parte dessa história mas eu sei que hoje pra Mega é fundamental é essencial que o colaborador enxergue aquilo que ele tem aqui que o colaborador enxergue que ele é importante e aí a gente sentou na área de comunicação e fizemos uma mensagem de um feliz aniversário um pouco diferente um calor que é isso que a comunicação precisa ter ela não precisa ser leve mas ela não precisa ser descontraída né às vezes a outra empresa não permite essa linguagem mas ela precisa ter calor ela precisa ser de verdade eu acho que a gente traduziu isso aqui muito bem que viralizou esse negócio o tempo passa a cabo não é mesmo? é um ponto que muitos de vocês se lembram como se fosse ontem o primeiro dia aqui na Mega mas mesmo quem chegou a pouco tempo certamente se sente como se já estivesse aqui há uma eternidade é coisas da Mega essa empresa que nos acolhe também que nos dá oportunidades que nos permite criar e movar e crescer como é bom estar aqui como é bom ser parte de isso como é bom um novo ano se inicia nessa trajetória de conquistas desafios mudanças que fica acima de tudo de um meio e desse caminho graças a cada um de nós e aqueles que a nós confiaram em seus olhos e nesse que temos muitos outros que ainda vieram pela frente o orgulho seja a nossa donna quando você nos formou a gente nascer parabéns 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 a todos vocês bem legal né gente sou suspeita para falar isso aqui a gente não gravou nada especialmente para essa comunicação a gente foi criar parceiros a gente registra tudo que a gente faz aqui e a gente tem uma coletânea então isso aqui foi surpresa para todo mundo e o pessoal ficou realmente bem emocionado a gente colocou isso na nossa rede social é legal porque as pessoas comentam lá elas falam poxa verdade gente de 20 anos e a galera falando cara eu lembro até hoje o dia que eu cheguei o fulano me falou isso e aí o fulano que ainda está aqui também puta cara é verdade gente isso é isso é gerar valor isso é engajar isso é fazer com que as pessoas se sintam parte sabe e não tem preço eu fico até meio emocionada de estar lá mas e aí vou dar uma corrida aqui que falta 5 minutos fazer para você mesmo todos esses tópicos aqui quem já ouviu falar já estudou sobre comunicação não violenta já vai entender o que são esses tópicos aqui a comunicação não violenta ela é uma comunicação baseada na empatia e ela tem como pilares esses 4 tópicos assim aqui do segundo até o pedido e o pedido ele está totalmente ligado à clareza que é o que? você fazer para você mesmo é você fazer uma comunicação com empatia é você observar você entender seu público você se colocar no lugar dele você conhecer o que eles gostam o que eles esperam é você colocar paixão é você colocar sentimento calor no que você está comunicando mas mais uma vez a comunicação ela não é só comunicação oficial comunica dito por escrito comunicação ela acontece de todas as formas gente no vídeo no verbal principalmente é você fazer uma comunicação que atenda não só a necessidade da empresa mas também a necessidade do teu público porque ele precisa entender ele precisa ser contextualizado naquela realidade naquela comunicação naquele processo ele tem essa necessidade ele precisa entender onde que ele se encaixa naquilo que você está comunicando né e aí vem o pedido o pedido na verdade é você colocar o propósito da empresa para aquela comunicação específica dentro desse formato então quando você junta tudo isso quando você traz sua pagagem quando você traz o que você entende que é necessidade da empresa você coloca amor calor naquilo que você está fazendo de uma maneira que fique clara que seja objetiva porque você sabe isso no público você sabe como formar essa comunicação de fácil entendimento para ele né isso é ter uma comunicação estratégica e é comunicar como se fosse para você mesmo é um exemplo bem rápido acho que é uma comunicação bem moderna né nós liberamos recentemente a gente já tem pelo menos um ano wi-fi youtube para a galera se a gente sempre achar não é muito rede social não mas a mega ela é muito para frente e a gente liberou tudo fula internet para todo mundo sem limpação de horário parede sem problema você imagina todo mundo assistindo vídeo no youtube ou escutando vídeos no youtube enquanto está trabalhando tem que não há banda de internet que aguente e aí como é que a gente falava com essa galera que a gente dê um benefício mas que eles precisam usar com consciência eu não posso chegar aí e aí a gente vai numa maneira sacaneando o nosso gerente de TI ele sempre é nossa vítima mas ele é uma das minhas valianças então por isso a gente se perdi isso ficou rodando nas nossas TVs acho que até hoje nunca é demais lembrada se proíbe mas cara se proíbe de uma forma que a galera recebe aquilo de uma maneira legal está tudo bem com você consciente senão o Eric não vai ficar bravo o pessoal vê o Eric hoje e faz não, não, não para ele e funcionou e o que eu tenho para falar sobre ser mais cisne e menos patinho feio acho que eu já falei tudo naquela hora mas eu quero tornar aqui um acordo com vocês eu quero que vocês parem se vocês não fazem isso, lógico mas se vocês fazem ou se pensam em algum momento em se colocar na posição de patinho feio que vocês parem com isso eu quero firmar esse acordo quero combinar que saindo daqui vocês nunca mais vão achar que qualquer um pode comunicar não é verdade eu aposto que tem pelo menos uma pessoa aqui dentro que sei lá vai fazer seus filas da vida ou vai chamar para fazer um trabalho eu não sei como cobrar isso é diferente cobrar um texto do que cobrar uma peça de marketing um layout aquilo é criativo gente, para qual que a diferença é seu também você escutou para chegar se as pessoas estão te procurando estão te contratando para fazer esse serviço é porque elas não conseguem fazer sozinhas então parem de se colocar na posição de patinho feio seja um cismo mostrem o valor do trabalho de vocês se tornem estratégicos e como que a gente faz isso? valorizando seu próprio trabalho tendo aquelas alianças e se mostrando necessário mas uma coisa que dá repio na gente de comunicação mas que precisa trabalhe com números da calafri né? falar em número para a gente que é de comunicação tenha indicadores crie estatísticas mostre quanto o seu trabalho engaja as pessoas mostre quanto o seu trabalho pode ser estratégico para o objetivo final da empresa seja assim e mostre o seu trabalho não fique nos bastidores faça o seu trabalho não vai passar isso aí se achando o último áudio e uma bolacha no pacote mas se der o valor venda o seu pente faça o seu marketing faça a sua comunicação mostre como o seu trabalho da sua equipe é importante para a sua organização fechado? combinado? esse silêncio me deu e aí de bônus na verdade não é novidade porque eu já falei isso aqui toda hora mas gente nada adianta você fazer tudo isso se você não amar o que você faz se você for apático se você estiver lá entrando para chegar às oito embora às cinco mais um dia de trabalho não dá gente vocês precisam amar o que vocês fazem ter paixão perder a vergonha e perguntar sim não tenha vergonha medo de perguntar é só perguntando formando aquelas alianças que você vai entender o que a sua empresa precisa o que o seu público quer ouvir como ele quer ouvir e sem paixão nada disso vai funcionar é isso muito obrigada e dúvidas ou exposição quem quiser depois vai se envolver mais nosso trabalho tem quem à vontade valeu a gente está muito bem muito legal né o kit da Mega é bacana recomendo a todos fazer o tour com a Carol ela tem uma propriedade muito bacana já está há um tempinho aqui na Mega e é legal ouvir a história da Mega fazendo esse circuito que ela propõe muito bacana e agora a gente vai falar sobre grana remuneração que tipo de salário faz você ter o Everson Costa consultor da carreira Miller e eles são especializados em projeção de carreira definição de planos de cargos de salários e ele tem esse questionamento que vai nos nos trazer agora sobre qual salário faria você feliz então Emerson Obrigado Obrigado Olá pessoal Bom dia Quero dizer antes de mais nada que é um prazer enorme estar aqui com vocês é sempre um privilégio poder falar de salários poder comunicar um pouquinho da o que a nossa empresa faz Começar do começo Carreira Miller Quem é que remuneração aqui? Tem uma galera que é remuneração A carreira Miller é uma consultoria eu não vou fazer propaganda não tranquilo é o mesmo esquema da Carol Aliás que legal a Carol nós tínhamos contato há 7, 8 anos atrás trabalhamos juntos e ela fala quanto tempo isso não pega e a gente pode escrever bastante textos e materiais para uma outra indústria e a gente acaba se encontrando e esses momentos são bons para a gente se encontrar Carreira Miller uma consultoria especializada na área de remuneração salários então a empresa fala assim quanto eu devo pagar para um operador quanto eu devo pagar para um analista contábil júnior a nossa empresa tem esse número a carreira Miller então a essência é uma empresa de estatística ou seja a gente vive fazendo pesquisas pelo Brasil todo para descobrir os melhores valores eu vou contar um pouquinho a gente vai entrar um pouquinho na questão de como é que se comporta o mercado de trabalho hoje e hoje a gente vive no mercado de trabalho economia quase era uma das comparações frente e margem então chegar em valores exige muito conhecer o que os outros fazem não significa fazer o que os outros fazem mas a gente precisa conhecer então a carreira faz isso ela conhece o Brasil todo lá de Manaus até Porto Alegre então assim como é que eu devo pagar a gente faz isso a gente também faz planos de carreira os tradicionais planos de cargos e salários uma coisa que está muito tendência assim né programa de remuneração variável né quem é de remuneração sabe quem não é vai entender também afinal tem um público de RH bem grande ou nem a colha pagar além do limite que se estipula para um cargo não é o melhor caminho mas pagar bônus é interessante a empresa bate resultados e a gente compensa o profissional ou a empresa como um todo de acordo com o que é atingido a gente cria estratégias para isso também avaliações de desempenho como é que eu tenho uma avaliação de desempenho como é que eu pratico etc então a carreira vive disso é a especialidade da casa nós somos aqui da época eu sou o Emerson eu falo assim sou de RH mas não sou de RH sou de marketing depois eu me especializei em gestão de marcas e caí nessa empresa aqui por desejo por ter feito uma escolha há 5 anos atrás para trabalhar com as marcas dela eu falei cara que segmento legal porque esse segmento tem tudo a ver com marketing recursos humanos tem uma ligação enorme com o marketing se você usar os dois quando dá uma combinação 10 dá uma combinação 10 porque essa questão de comunicação a maneira como a gente se comunica a maneira como a gente expõe ela é determinante para a gente atingir os objetivos eu não tenho dúvida disso e salário é um negócio que precisa ser muito bem comunicado eu não vou falar ainda do tema mas vou estar provocando salário sempre foi aquele negócio muito escondido você não tem coragem de chegar para o teu cunhado no almoço no domingo e ele fala assim ah, eu tomei na minha empresa mas quanto você vai ganhando? hum, dá uma estragada no almoço já se você estiver tomando uma cerveja pode ser uma cerveja top vai dar uma cunhada eu falo pô, olha, sabe eu não tive intimidade você não vai fazer pra mim mas cara não, não é besteira eu não sei quanto você ganha não vou fazer essa brincadeira com ele porque pega mal mas não entende a área de remuneração então eu sou novinho na área mas a galera lá que conheceu a remuneração lá atrás então a área de remuneração é aquele negócio fechado e tem as informações estratégicas do negócio pra falar eu não vou botar isso aqui pra ninguém não, não é assim não acho que tem mudado muito porque pesquisa hoje descancada se você colocar na internet qual é o salário aí a gente tem outros players do mercado que mostram os salários você tem lá o Love Monday que está muito conhecido depois aliás não é pra agora não vou falar disso mas se você tiver dúvida sobre como funcionam esses players e o que eles têm em relação com a carreira a gente conversa depois mas então a questão salarial ela precisa ser muito bem comunicada existe muito medo de falar do tempo tanto aliás que quando eu defini esse tema pra vir aqui tem um amigo que me ligou e falou assim vocês hoje estão aqui eu vou levar eu pago contigo conta um pouquinho como é que vai ser esse negócio aí o que você vai comentar a respeito de salários daí a gente conversou um pouquinho não, legal então é isso aí porque falar de salários pode mexer em um negócio que assim não é tão tão confortável bom por que eu escolhi esse tema eu vou no evento de comunicação e eu preciso falar assim salário precisa ser bem comunicado mas não eu preciso provocar um pouco mais eu gosto de provocar eu cresci assistindo uma propaganda no futuro e lá em casa minha mãe sempre foi a velhinha estimuladora das provocações que dizia assim o que move o mundo não são as respostas são as perguntas fato se as respostas movessem o mundo a gente entra nas livrarias hoje infelizmente aquela pratiqueira de autoajuda que tem mais livros pô, estava solucionado o problema do marido falam solucionado a gente tem a resposta não a gente tem que provocar porque o Emerson é diferente do Enfanto que é diferente de qualquer um de vocês eu preciso encontrar as minhas respostas vocês também em todos os anos salarialmente falando também se eu chegasse aqui hoje e agora para deixar um pouquinho talvez animado eu vou ser decepcionado falasse assim vou abrir a nossa plataforma que pesquisa agora me diga como é o seu cargo eu sou esse cargo eu já abro o salário e falo assim caramba você está 10% abaixo do mercado não não ou eu posso abrir o teu cargo e falar caramba você está 20% no mercado você vai falar assim vai merecer para 30% não concordo com esse negócio aí não estatística é um negócio você pode dar a origem dele para qualquer coisa que você imagina mas estatística é um negócio que é um mercado de manipulação deixa eu só hoje tem que tomar cuidado mas você fala uma coisa a pessoa pega essa frase e fala você olha mas você disse que é o mercado de manipulação quando a gente quando a gente cria um Mikel de pesquisa quando a gente trabalha em qualquer âmbito de estatística estatístico a gente faz um controle da situação por exemplo esses dias o facebook abriu lá estava uma pesquisa da questão eleitoral e o bolsonaro tinha 98% lá dos votos aí eles falaram poxa que acaba ganhando peraí qual foi o público que ele está é mentira e não é mentira mas soltaram aquela pesquisa dentro dos como se chama das comunidades e só tem o público dele é o que ele ia ganhar eu gosto de falar uma coisa assim o pessoal que trabalha com ele fala ah o Elas sempre fala isso a beleza a beleza puramente estatística porque por exemplo fala assim ah eu sou feio vocês estão falando o Elas não é feio vocês já mapearam pesquisa na cabeça vocês já se vão ouvir minha referência de beleza é Brad Pitt não sei quem não sei quem você está longe desses caras é feio pelo contrário minha esposa fala você é dela por que? porque ela pega o Matheus na Chester Guide pega só aqueles carinhas assim zoados que andaram com o pneu murcho muito tempo e ela está ouvindo isso não você está melhor então estatisticamente a gente pode fazer o que quiser por isso que eu disse no começo a gente não pode seguir o que os outros fazem mas a gente precisa conhecer minha mãe dizia assim naquele feriadinho que a gente tem na quinta-feira sexta-feira aquela pontezinha ninguém vai para a escola mãe você só tem uma pessoa porque você não vai aqui para feriado sexta-feira ninguém vai você não é todo mundo só que todo mundo você não é todo mundo no mundo empresarial na questão de recuperação ninguém é todo mundo e é por aí que a gente começa a conversa qual o salário que me para feliz? eu compartilhei com a minha irmã o tema e a gente foi jantar juntos na terça a gente foi bater quatro sete coisas e eu queria aproveitar você para perguntar um negócio vamos fazer uma palestra na quinta-feira e eu escolhi esse tema quando você tem você está louco cara que fica você vai mexendo você me por que você fez isso? minha irmã é professora ela é geógrafa trabalha com pesquisa e dá aulas ela dá aulas em um colégio público em um colégio particular ela falou se eu te remasse para fazer essa palestra lá na escola e eu acho que você apanharia antes de abrir a boca para começar a falar diriam assim olha o filhotinho do alto me chegando aí para convencer que a gente ganha um bom salário quando ela me disse isso sem eu dizer uma palavra a pessoa disse um tema eu fiquei preocupado sabe quando dá um cuidado a espírita eu falei caramba errei no tema o pessoal vai chegar lá e vai me matar nem postar nada que me fala feliz cara tem tanta coisa em cima disso eu falei não mas daí você não quer dizer você tem uma empresa ou você trabalha aqui em uma empresa a Carol trouxe várias características que te tornam um cara feliz ou não se você vai pensar em um bom etc a tua empresa ela tem um propósito declarado ou não ela pode ter um propósito explícito dizendo assim estamos aqui para gerar lucro para os nossos acionistas artigos 170 da constituição para quem é que serve uma empresa isso aqui isso não agrava muito se eu estou aqui para gerar lucro e a minha satisfação a gente tem um retrospecto histórico para explicar isso não então eu tenho que eu tenho que pensar em alguma outra coisa a mais toda empresa precisa atingir os resultados que quer e precisa ter pessoas engajadas para isso pessoas que comprem a mesma ideia a questão do salário ela é muito importante para isso mas quer saber spoiler do que eu quero dizer é quase o que menos importa é quase o que menos importa quando é bem comunicado eu vou só trazer um exemplo aqui para a gente refletir se manter durante toda a conversa mais se o Hugo dissesse assim estou recrutando uma pessoa para desenvolvimento vocês podem ter absoluta certeza que ele vai receber centenas de milhares de currículos e ninguém vai sequer perguntar quanto que é vai ganhar para entrar lá a construção de uma marca empregadora ela existe para isso para pagar menos eu disse então que eu não gosto da questão de trazer as respostas eu gosto de provocar por isso o tema é uma pergunta vocês sabem que esse filme vai fazer 20 anos já Matrix quando sair esse filme é legal ele é legal porque tirando aquela carcaça visual os efeitos especiais que tinha aquele tanto lá do tio da carca o filme Matrix ele é extremamente provocador no estilo de vida em que a gente está na maneira que nós nos comportamos a maneira como nós alimentamos as máquinas se você volta 20 anos e para uma questão de quem é que alimenta o WebMedia você quem é que alimenta tudo quem é que alimenta o Facebook e ter os dados de comportamento do planeta e fazer com que o Donald Trump ganhasse pela eleição nós as máquinas estão se alimentando dos seres humanos nossa que coisa maluca aqui dá para falar muita coisa não é o que a gente quer falar eu quero falar do oráculo que existe dentro desse filme o oráculo é o momento em que o Neil esse carinha aqui que é o protagonista ele chega adiante do oráculo o oráculo de hoje o que é? é o Google é aquela barrinha que eu coloquei ali que a carreira na questão de remuneração é um oráculo e eu quero que ela seja assim a gente luta como empresa para ser ele chega para o oráculo que detém todas as informações e pergunta assim eu sou o escolhido? ele pergunta assim qual será o salário que me fará feliz? se você for curiosidade pegar o seu Google agora e digitar assim qual o salário que me fará feliz? na busca orgânica eu adiante uma empresa que vai dar a resposta para vocês depois vocês façam isso se quiserem fazer fiquem à vontade a questão é que de novo virá inúmeras respostas eu não coloquei nem em cima tem milhões de respostas para a própria pergunta que me fará feliz a questão é que talvez a pergunta como o Nil fez lá no filme dizendo assim eu sou o escolhido o oráculo disse assim com toda a sabedoria pergunta errada porque a resposta se você é escolhido ou não vem de reflexão não vem de dado encontrado você é infeliz dado encontrado você é o escolhido quando eu propus esse tema eu quis dizer que existe uma responsabilidade para a gente chegar na resposta de uma pessoa e de uma empresa comunicação só que para provocar eu acho que para chegar à conclusão do teu salário se o teu salário te faz perito ou não 90% da responsabilidade sobre essa resposta é a tua 10% é da empresa é por isso que eu vou gastar mais tempo agora explorando a questão do ser humano do que necessariamente as questões de mercado né de novo para a gente explorar as questões do ser humano eu tenho que fazer perguntas eu tenho que fazer perguntas eu tenho que deixar vocês com perguntas porque se eu deixasse de novo as respostas essas respostas elas não são as mesmas que funcionam para mim poderiam funcionar para você então a primeira pergunta nessa investigação de qual salário que me fará feliz é quem sou eu o mundo que a gente vive apagotado de informações de tecnologia não nos deixa pensar você já parou para pensar nisso que não te deixa pensar no momento em que você está sossegado não tem nada para fazer você pega o celular na mão para ver a atualização no instagram no facebook observar a natureza o que é que observar a natureza é se não para dinheiro para ninguém encostar a cabeça no travesseiro você torce para encostar e dormir muito rápido porque se você ficar sozinho com você mesmo talvez não seja uma boa coisa aliás tem muita gente que tem medo de ficar sozinho consigo mesmo eu trago essa pergunta aqui porque se a gente não entender o que nós somos como seres humanos dificilmente a gente vai chegar na resposta do salário que não nos pararam deles quem sou eu? eu preciso me amparar agora na filosofia caraca você é uma empresa de remuneração de falar de filosofia de falar de sociologia e três e meia da manhã será que eu repito para isso? não acho que a gente tem medo vamos voltar para o século XVIII então a gente tinha um período de escravidão o Brasil tardiu para acabar com isso a gente tem 12 anos de escravidão passa-se na Europa a gente tem um movimento já em que isso está acabando você fala assim caramba o que tornava uma pessoa escrava e outra não? era o pensamento de que um não tinha a capacidade não era um ser humano como o outro então eu escravidava e tornava ele um bicho precisou que corrente de pensamento transformasse a gente como transformou a gente em sujeitos em trabalhadores então o que acontecia? eu chegava a dizer assim poxa a Bíblia dizia assim todos são iguais perante Deus e vão responder ao Criador do caramba Kant Rousseau esses caras a gente já ouviu eles pensaram o seguinte eu preciso criar então um modelo ético para acabar com a escravidão para acabar com esse pensamento amparados nessa Bíblia já que o protestantismo ganhou tanta força ajudou na própria industrialização mas eu não posso citar Deus porque nessa questão de ética eu não posso usar um Deus eu preciso criar um modelo representado por esse Deus mas que tem a aceitação entre os homens então por exemplo eu vou criar um modelo de pensamento se todos são iguais perante Deus o que é que todos os homens têm? capacidade de pensar branco, preto, amarelo azul, verde da cor que você seja todos têm capacidade de pensar e de discernir e de escolher os nossos atos eu desejo fazer coisas que são erradas perante o que eu estipulei como um modelo ético pra mim como eu posso escolher? um leão pode escolher aquela vez que o leão comeu o braço do menino lá na jaula porque ele foi intrudente o leão poderia ter escolhido não, eu não vou comer o braço dele apesar de estar com fome não, não se ele está com fome ele vai comer o ser humano não se eu estou adiante de uma situação eu posso escolher então a primeira grande virtude nossa é poder escolher poder decidir os nossos próprios atos cara e incrível que essa primeira virtude também já não é muito usada porque somos temos tendência de fazer o que a manada faz de não escolher porque eu estou gastando dinheiro que eu não tenho pra comprar uma coisa que eu não preciso pra agradar quem eu não gosto média via essa sair da loja com essa roupa caramba eu não precisava disso mas fui influenciado caramba quem sou eu é o cara que pensa no livro com sua cabeça o que as crianças tem a me ensinar o que as crianças tem a me ensinar vocês sabem que eu sou um pai novo meu filho está com 3 pra 4 anos agora eu fico encantado quem tem filhos aqui se tem uma coisa que te tira que acaba com o teu ego eu queria usar uma palavra mais forte pra isso é a tal da criança em casa porque ela vem pra fazer as perguntas que você não quer ela vem pra te importurar naquele sono maravilhoso que você tem ela vem pra tirar o canal de televisão que você quer e você vai discutir você vai ganhar território vai perder território mas o mais encantador na minha opinião é a capacidade que as crianças tem de perguntar e a gente perde isso conforme vai ficando adulto a criança ela pergunta ela está fora de caixa a gente fala você tem que sair da sua caixa da sua zona de conforto porque a criança não está dentro da zona de conforto porque não tem nada ela está ela está formando as caixinhas dela então ela pergunta ela pergunta meu filho o que é satisfação pai? pai, que pergunta da hora pai agora cedo eu tenho que ver são tantas que eu me encanto com a pergunta eu fico até bobo cara, que pergunta boa que você fez e eu fico assim aí, olha então responde eu fico assim não, acho que a pergunta é melhor que a pai vamos lá o poder que as crianças tem é de perguntar o poder que as crianças tem é de não ficar sujeitas a situações que são desconfortáveis a gente fica com depressão a gente fica com problemas com a cal a gente fica com uma série de coisas porque a gente para de questionar situações de desconforto eu estou puto com o meu chefe com o meu salário e não sei ninguém vai saber para, para racionaliza isso e começa a pensar porque é que você está com porque talvez o salário seja a única coisa que dê para você agarrar então é fácil botar a culpa nele mas talvez não seja ele talvez os seus valores não batem com os valores da empresa que você trabalha então por que fica lá ah, porque eu preciso daquele dinheiro cara, é isso mesmo então aquele dinheiro é maior do que as tuas escolhas é maior do que o teu valor é assim você quer pensar eu amo as crianças porque as crianças elas nos deixam fora da nossa zona de conforto o Rubem Alves conhecem o Rubem Alves eles escrevam um livro que chama-se Ostra do Feliz não faz pérola olha que tipo malu para que uma pérola seja criada uma ostra que se vai ficar triste entra aquele grãozinho de areia que começa a incomodar ela vai colocando uma resina em cima daquilo para não cutucar tanto ela não cutucar e que tristeza aquele negócio nem até que alguém abre e tira aquilo que beleza a beleza da pérola saiu do sofrimento quando a gente começa a pensar nessas coisas quando a gente começa a ganhar perguntas a gente começa a ganhar talvez um momento em que não é de felicidade o que você encontrar a resposta é a pérola só que a pérola dói eu estou bem dentro do tempo mas eu queria ler uma poesia aqui eu não sei se vocês gostam disso pode ser? eu ouvi isso aqui do Albujana provocador pra caramba carece de fontes acho que Marcos Lara é o último que recebeu talvez a autoria por isso mas não importa agora chama-se amigos loucos e sérios escolho meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer mas pela pupila tem que ter brilho questionador tonalidade inquietante a mim não interessa os bons espíritos e os maus diálogos fico com aqueles que fazem de mim louco e santo deles não quero resposta quero meu avesso que me tragam dúvidas e angústias e alguém tem que adquirir pior em mim para isso só sendo louco quero os santos para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças expondo meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta não quero só o homem e o colo quero também a sua mal alegria amigo que não diz junto não sabe sobre junto meus amigos são todos assim metade bobeira metade seriedade não quero isso previsíveis nem choros quero amigos sérios daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem mas lutam para que a fantasia nos apareça não quero amigos adultos nem chaves quero metade infância metade feliz criança para que não se esqueça o valor do vento no rosto e velho para que nunca tenha prece tenho amigos para saber quem eu sou pois vendo loucos e santos bobos e sérios crianças e velhos nunca me esquecerei de que normalidade é uma ilusão de si no estéreo entende a melhor maneira de conduzir a vida é uma maneira de questionamento vamos aprender com as crianças que sabem dar valor no vento no rosto e com os velhos não se eu te preste felicidade como foco ou consequência terceira questão e aqui é um momento interessante porque se você diz assim eu quero ser feliz como objetivo da vida talvez esse objetivo nunca vai se encontrar Platão explica isso Eros Eros é aquele tipo de amor aquele amor erótico que ele traduz como amar é desejar desejar é você criar algo que não tem logo eu amo o que eu não tenho eu amo o carro que eu não tenho nossa sabe aquele Ford Fusion novo caraca aquele carro que me amaria feliz quando eu monto dentro dele eu pergunto quanto é que eu vou trocar é assim o mundo do consumo é erótico porque a cada seis meses você tem que dar um tapinha no carro sai um modelo não sei o que lá aí daqui seis meses ele fica o Xtreme não sei o que aí daqui ele coloca uma sainha tromadinha a ver uma puta no meu peça é tromada esse é o mundo que prega que a felicidade ela está em algum lugar em que você encontra fake proposta é verdade muita gente é regida com isso é o salário que eu não tenho hoje eu ganho dois pontos quando eu ganho assim vou ser feliz quando você ganho assim você fala não sou feliz ainda não é que eu ganho a dez mas não ganho a dez aí quando você tem a dez você fala caraca eu não sou feliz ainda não é que eu moro é a minha crise até que um dia você fala cara que vazio eu corri atrás do vento felicidade como consequência é o reencontro com você temos muita proposta aqui como foco do discípulo Platão que ensinou isso como consequência a gente pode ir pro lado de Nietzsche mesmo que podemos ir pro lado de Espinosa podemos ir pro lado de Cristo cada um tem a sua proposta mas a questão é que felicidade ela é consequência do que você escolhe como modelo de conduta salário feliz é consequência do que você escolhe como modelo de conduta e aceitação do aluno da tua mão de obra não necessariamente como uma proposta de que aquele alvo é a minha felicidade eu posso ficar triste? essa pergunta ela é toque por quê? porque nesse mundo de mídias que a gente vive hoje se tem uma coisa que é condenada é a questão do poder ficar triste não é verdade? olhem para as fotos nas redes sociais não dá para tirar uma foto que saiu com aquele sorrisinho meio estranho não dá para tirar uma foto chorando por quê? por que não? a questão de aceitação ela está muito ligada a isso que tem uma felicidade isso que eu estou dizendo é um estudo que eu escrevi em 2016 chama-se o profissional de RH é feliz em 2017 eu escrevi o profissional de RH está engajado depois aliás vocês todos vão receber esses dois livros digitais gratuitamente mas a questão que eu exploro aqui é desse imenso de felicidade abra felicidade da propaganda com a marca de bebida abra felicidade ela está querendo dizer o tempo todo assim não fique triste e por outro lado eu estou dizendo que para se conseguir pérolas a gente precisa patinar para se conseguir entregar o melhor a gente precisa patinar Jonas Salk foi um médico que criou a primeira vacina contra a poliomielite uau paralisia infantil erradicada esse cara quando fez essa vacina em meio a lutas porque ele teve problemas políticos para chegar na solução disso na década de 50 por quê? porque as pessoas não queriam investir no projeto as pessoas eram contra ele ele teve uma série de problemas para divulgar o resultado da vacina quando ele encontrou só problemas cara, estou feliz eu sei que o cara sou feliz para caramba por que você não sorri? por que você está sofrendo? cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra a questão é que eu estou perseguindo um propósito ele criou a vacina e os caras falaram assim bingo agora para ter um peso esse negócio você vai ficar milionário todo mundo quer isso o mundo inteiro quer cura para essa doença ele falou assim pode um homem patentear o sol? essa vacina não é minha essa vacina é do povo é por isso que eu não vou patentear quanto esse cara ganhou para isso? não importa o valor contentamento exona conforto? contentamento é a maneira da gente entender que talvez o salário que me faz feliz é o salário que eu ganho hoje e se ele não está me fazendo feliz é porque eu não sei administrar a riqueza que eu tenho uma possibilidade as pessoas distorcem esse tema aqui e dizem assim não, não pode pensar assim porque isso aqui não estimulou a economia afinal os nossos targets eles sempre aumentam até 5% a cada ano eu não sei qual os planetas terra a gente vai ter que comer para conseguir bater tudo que a gente quer não é uma provocação agora aqui não mas a questão de entender o que é suficiente faz parte da gente a questão de entender que o vento no rosto o relacionamento com as pessoas que eu quero conseguir me comunicar pode ter grande valor e a única coisa que nós estamos agarrando é o salário é aquele número que eu preciso porque é a única resposta que eu posso dar para onde eu vou? a carreira milha temos logo que se chama assim construindo sentidos quando eu cheguei aqui eu cheguei com o objetivo de deixar algo para vocês que tornassem vocês diferentes ah, mas que prepotência não se a gente vai gastar 40 minutos juntos eu quero fazer desses 40 minutos os melhores 40 minutos os melhores 40 minutos eu quero mostrar para onde a gente vai porque se eu só trouxesse números aqui esses números não responderiam nada daria uma sensação que responderia mas não responderia encontrar um propósito seja na tua empresa seja na tua vida ele é essencial para nos trazer essas respostas quer saber quando a gente vai fazer um programa de variável em uma empresa a primeira coisa que a gente faz é uma investigação filosófica da organização nossa, que besteira você não vai direto bruto, não porque a filosofia da outra empresa determina a maneira como ela vai repartir o dinheiro então se a empresa parece que trabalhando juntos a questão de juntos é importante você não pode dar peso para a individualidade tem um case de mercado por exemplo tem uma empresa aqui da região agora que adquiriu o Brasil que vinha a Heine que ela abriu isso na época era o Ossos então não estou dizendo que informação são clientes nossos mas não é informação pública 70% do peso do variável deles está nas metas globais e na diplomacia em 30% do indivíduo outra empresa que tem dados públicos a Ambev ela faz exatamente o contrário 70% do indivíduo entende que a filosofia da empresa é termina? entende por que eu estou passando por isso? eu falo cara, é ver é uma empresa de remuneração mas se remuneração não falar de filosofia não chega aonde tem que chegar porque a gente tem pessoas Carol falou são pessoas do que elas contam com quem a gente está lidando então quem é meu público eu preciso conhecer o que ele quer eu preciso saber se ele vai ter a unidade dos valores na minha empresa bom falei das pessoas ah é assim que tem que ser e o lado da empresa? pô eu tenho o lado da empresa 10% mas é a liga é a liga que dá porque se você não consegue comunicar a minha remuneração se você não consegue trabalhar o que eu chamo de pilar básico aqui é aquela pirâmide de Maslow que a gente conhece aqui do lado é Herzberg até o nível de network Herzberg diz que isso aqui são fatores higiênicos isso aqui é coisa básica se tua empresa não tem um plano de remuneração bem adequado bem divulgado complicou porque o restante não se sustenta o restante não se sustenta o que eu quero dizer com isso a gente fez um trabalho com a Microsoft em Manaus eles divulgam os salários de todo mundo da organização quando eu conto isso em algumas empresas elas arrepiam caramba como é que eles fazem isso se eu for colocar um negócio na empresa cai o teto a questão é que quando você tem isso bem resolvido a comunicação fica fácil só vou devolver imagina que nós que trabalhamos em uma consultoria de remuneração como é que é para o nosso presidente traçar as questões salariais para a gente do tipo como é que eu fico feliz com o salário que eu ganho se eu sei quanto todo mundo ganha já pararam para pensar nisso e lá a nossa política é trabalhar 30% abaixo do mercado de salário vocês estão malucos além de vocês conhecerem tudo vocês pagam 30% abaixo do mercado só que a gente tem um programa de variável que é outra compensação isso está aberto se você quiser bora com a gente se você não quiser escolhe a empresa é assim que tem que ser essa questão é um conjunto porque se a gente trabalhar junto a gente chega no resultado desculpa se eu frustrei se eu não vim agora aqui com os vários livros que a gente tem para chegar à felicidade eu precisava colocar grãos de areia aqui eu preciso colocar questionamento porque seja para traçar a estratégia de salário da tua empresa seja para traçar a estratégia de ser feliz ou não na tua vida você precisa de grãos de areia tira o próprio salário ele é só o resultante da sua oferta de trabalho e não a razão da sua felicidade e muito menos a expressão de quem você é você não é ninguém ou você é todo mundo porque não é 2 mil reais ou não é 50 mil reais tem muita gente rica que não tem nada para oferecer não tem nada para oferecer e bem 50 pau que gasta 20 com o psicanálise e eu pergunto por quê? está mal resolvido lá atrás está mal resolvido lá atrás bom eu agradeço e privilégio que tive e fico aberto para as próximas riscas valeu valeu aplausos aplausos e aí Obrigado.